Nesse vídeo vamos te levar para fazer um safari fotográfico na incrível Estrada Park e percorrer 125 quilômetros por essa estrada que muda de paisagem a cada trecho do caminho. Por aqui, as coisas simplesmente são o que elas são, puras e simples, sem maquiagem, sem rótulos, sem roteiro. Aqui a vida segue o seu curso e basta ter olhos e ouvidos atentos para ver a beleza dessa simplicidade toda. Aqui nós entendemos que somos pequenos diante dessa imensidão e que devemos respeito a toda essa natureza. Durante o passeio, passamos por duas fazendas lindas no meio do Pantanal e finalizamos com um lindo pôr do sol na ponte que cruza o rio Miranda. Teve surpresas, perrengue, muitos animais, muito sol e até chuva num passeio que foi inesquecível e que vai precisar ser dividido em dois vídeos. Esse é só o primeiro deles. Vem conhecer o Pantanal com a gente! Nós fizemos o passeio com o Gabriel e o Rafael da agência Quiteros Ecoturismo. Eles são biólogos condutores e fizeram toda a diferença no passeio, não só pelo amor de pessoa que eles são, muito atenciosos e queridos, mas também pelo conhecimento que eles têm da região, conhecendo os hábitos dos animais, sabendo os melhores horários e locais para a gente conseguir avistar os bichos. Foi uma verdadeira aula ao ar livre e é o tipo de passeio ideal para se fazer com criança. O Davi voltou de lá encantado, querendo se mudar para Corumbá. O Gabriel e o Rafael viraram os dois novos melhores amigos de infância dele e nem preciso dizer que eu super recomendo esses meninos para vocês. O passeio parte de Corumbá ou Ladário e dura um dia inteiro. Começa às 6 horas da manhã e tem previsão de retorno para a cidade lá por 6 e meia da tarde. Afinal de contas, é um trajeto longo de 125 km de estrada de terra, uma volta completa na Estrada Parque do Pantanal, onde você vai fazendo várias paradas no caminho para ver os animais. Tem também uma travessia de balsa e parada para o almoço na Fazenda São João, com direito a banho de piscina para se refrescar um pouco do calorão, mas isso vou te mostrar mais para frente aqui no vídeo. No valor que você paga pelo passeio está incluído o carro 4x4, o almoço pantaneiro na Fazenda São João, uma travessia de balsa pelo rio e o condutor da Icteros que vai te acompanhar durante o passeio todo. E não adianta querer ir com carro convencional, seu carro próprio de passeio, pois alguns trechos da estrada somente carros 4x4 passam. E se chover, como aconteceu com a gente, corre grande risco de ficar atolado caso você esteja em carro de passeio baixo, principalmente nas épocas de cheia, que muitos trechos da estrada ficam alagados. Pode falar, Gabriel, sobre elas. Ela é da família dos papagaios, dos periquitos, ela é um cetacídio e no pescoço dela, na nuca, ela tem uma faixa amarela e isso que dá o nome dela, de maracanã de colar. Se inscreva no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal. E se inscreva no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal, inscreva-se no canal. Muitas pessoas perguntam qual a melhor época para se conhecer o Pantanal. A verdade é que não existe uma época certa, mas sim qual experiência você está buscando, porque o Pantanal é lindo e exuberante durante todo o ano e qualquer época que você escolheria, com certeza, você vai se apaixonar. Durante a Estação das Águas, de dezembro a março, é um ótimo período para fazer passeios de barco e pescarias e é a época que tem o pôr do sol mais bonito por lá. Na Estação da Vazante, de abril a junho, é quando se formam lagoas nas planícies e os peixes ficam represados, atraindo muitas aves que se alimentam deles. É o período perfeito para fazer bird watching, observação de aves. A Estação da Seca, de julho a outubro, é um período perfeito para curtir terra firme e seca, que facilita trilhas na natureza e o percurso no meio das fazendas. Na Estação da Enchente, de novembro e dezembro, é o período em que muitos animais aparecem com seus filhotes e o safário fotográfico fica ainda mais lindo. Ou seja, no período de seca e estiagem, de maio a setembro, é um bom período para a observação da fauna. Os animais estão mais concentrados próximos dos corpos d'água e as árvores começam a florir de agosto a setembro, oferecendo um espetáculo nas estradas do Pantanal. No período de cheias, de outubro a maio, as águas no Pantanal formam verdadeiros espelhos. Uma abundância de aves aquáticas, jacarés e ariranhas podem ser vistos por lá. Ela é uma bancada aterítica. A bancada aterítica é um solo formado por uma rocha única. Então você vê que não crescem grandes vegetações nela. Apenas essas bromelias que ficam com essas raízes curtas, as raízes são superficiais. Então até se em algum momento chega a crescer um tipo de árvore ou arbusto que é a distinção de porte grande, eles não conseguem crescer muito, eles ficam pequenininhos, se tornam bonsais naturais. Igual aquele ali no meio, se tornou um bonsai natural, porque a raiz não consegue se aprofundar, então a planta não cresce. E essas bancadas também apresentam vários sítios arqueológicos. Então em alguns pontos você consegue encontrar desenhos rupestres, igual o que vocês viram lá no museu. Lá onde a gente está vendo aquelas antenas é o ponto mais alto do Mato Grosso do Sul. E essa morraria também, ela é uma das morrarias mais antigas do mundo. Então a gente fala que na época que os dinossauros habitavam a terra, essa morraria tinha a mesma paisagem. A gente desce ali e anda aqui na pomba. A gente tem que ir embora. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E ali é o gavião caramugeiro. Então ele tem uma adaptação muito legal no bico, ele tem um bico bem enfiado, tem um preto, que ele consegue pegar o caramujo, ele enfia o bico lá dentro da concha e puxa ele pra fora. Ele é um gavião que ele é especializado em se alimentar de caramujo. Legenda por Sônia Ruberti Essa é a fêmea, gente, ela não tem aquela galhada do macho e ela é bem menor em relação ao tamanho. Gente, cheio de borboleta indo, voando em volta dela. Não sei o que ela achou. Tá só embaixo da ponte. 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 Música Música Gente, essa plantinha aqui é dorme-dorme. Quando a gente encontra nela, ela se fecha. Música Olha lá, os tuiuius são a ave símbolo do Pantanal. Ela é considerada a maior ave voadora aqui da região. Música E essa é uma espécie de cegonha e elas apresentam uma diferença de tamanho bem grande, assim, em relação do macho para a fêmea. O bico de um tuiuiu pode chegar a 30 centímetros de comprimento e eles podem medir até 1,40 metro de altura, o mesmo tamanho do Davi, pra vocês terem uma ideia de como eles são grandes. A sua envergadura, de uma ponta da asa até a outra, pode chegar a 3 metros. E as fêmeas dessa espécie são bem menores, cerca de 25% menores do que os machos. Música 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 Quantos animais nós vimos até aqui, não é mesmo? Isso foi apenas na parte da manhã. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos fazer uma pausa por aqui e no próximo vídeo vamos te mostrar duas fazendas lindas que ficam na Estrada Park e fazem parte do passeio. Mas você também pode se hospedar nelas quando vier para o Pantanal e eu vou te mostrar tudo e te passar os valores. Ah, no próximo vídeo também tem o trecho final do passeio, com um pôr do sol lindo e um perrengue inacreditável que aconteceu comigo. Então continua por aí, porque essa aventura continua por aqui. Até o próximo vídeo e a próxima viagem. Música 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 Música